Tem um rapaz que não consegue disfarçar o quanto te ama cada dia mais e mais. Você tá preparada pra saber quem é, inclusive com letra inicial? Então vem com a gente, respira fundo. Você está no Clarividência Online e já decreta nos comentários pra você se alinhar em propósito conosco nesse momento. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. Eu ativo o amor. E com essa certeza a gente inicia essa mesa. Tem um rapaz que não consegue disfarçar o quanto te ama cada dia mais. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Vamos lá? Deixa eu entender aqui. Olha, se não é seu caso, liberta, tá bom? Porque é uma tiragem coletiva e está falando de uma experiência muito específica aqui. Está falando de ex-amor. Sim, alguém que já passou na sua vida e já houve aí algum tipo de afastamento, rompimento ou término entre vocês. Houve algum empecilho, houve nuvens que impediram que vocês realmente estivessem com clareza frente a frente. Ou pode ter ocorrido uma situação que distanciou vocês e isso gerou lágrimas, algum tipo de compromisso profissional, compromissos, né? Prioridades que naquele momento não tinha como se abrir mão e isso gerou um afastamento. Gerou nem talvez só um afastamento, mas uma falta de atitude. A pessoa não podia nem ir para frente nem para trás, por mais que quisesse estar com você, mas naquele momento não podia assim ser o feito. Então tem uma condição aqui, mas nunca houve um momento que deixou de haver algum tipo de sentimento por parte dessa pessoa. E pelo visto o jogo virou, a situação mudou. E agora, hoje, com a experiência, com maturidade e até mesmo com as posses que essa pessoa possui hoje, ela se sente muito mais segura e se sente capaz de poder proporcionar um relacionamento à pessoa que está ao lado. E pelo visto é você que essa pessoa deseja estar ao lado. Então, por isso, reafirmo. Pode ser sim que vocês já tenham tido algo no passado ou houve um término realmente recente entre vocês. Faltou um pulso firme da parte dessa pessoa naquele momento? Sim, mas existia a imaturidade de não entender. Tem coisas que só o tempo vem a carga de sabedoria, de aprendizado. Mas hoje existe um outro cenário, existe uma liberdade financeira que não existia naquele momento. Uma autonomia financeira que não existia naquele momento. E eu diria que isso é de ambas as partes. É um momento onde vocês podem viver um amor mais saudável, eu diria até mesmo. Sabe? Com menos cobrança, com menos tormentas, com menos escassez. Ah, mas quem ama não abandona nas dificuldades. Não é questão de abandono. É questão de não se movimentar. Não pode nem dizer que abandonou, porque ele nem chegou a agir realmente de uma forma mais incisiva, de bater o pé. Entende? E isso gerou sim essa lágrima, essas nuvens. Não é uma condição aqui, ah, eu me afastei daí porque me traiu. Não, não com outra pessoa. Às vezes a falta de atitude para você pode ter sido encarado como uma traição, né? De não lutar, não batalhar por aquilo que dizia que sentia. Então dizia da boca para fora? Não, não era da boca para fora. Mas faltava esse molho, faltava esse molho da maturidade, faltava esse entendimento da convicção. E essa pessoa que vai tomar atitude, de procurar, de te mandar mensagem, tá bom? Então ele não vai mais ficar disfarçando. Já passou muito tempo por disfarçar ou por se esquivar do que sente, entende? Vamos ver a letra inicial dessa pessoa? A atitude vem, tá? E não passa de 30 dias, não. Daqui para 30 dias essa pessoa tem atitude. Eu vejo aqui você bem aberta, tem... Eu não tenho nada a perder, por que não? Entende? Isso eu vejo da sua parte. Ponderando? Sim, mas não se privando. Decreta nos comentários. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. O universo conspira a meu favor, trazendo abundância em todos os aspectos da minha vida. Letra inicial, simbora? Lembrando, pode ser nome, sobrenome, apelido. E se as suas letras remetem uma sigla, um significado, escuta a sua intuição. Temos um K, J, P, Z, S, H, A, W, D, E, F. Meus amigos e amigas, não saem ainda não, porque eu tenho uma mensagem especial do Baú Cigano para o seu dia de hoje. Você aceita? Então receba de coração. Olha, vem duas, eu vou dar as duas, tá? Pode ter ligação com a mesa ou não. Vamos lá, a primeira mensagem que vem é Aquela praia e aquele coqueiro que sopram com frequência em sua mente continuam lá. Só depende de sua vontade fazer parte desse cenário. Tira esse tempo para você, afinal você merece. Meu amigo e minha amiga, eu já vi casos de pessoas que têm receio de se proporcionar. São tão focadas ou emergidas no próprio trabalho que esquecem também de desfrutar daquilo que lhe é de direito. O descanso dos justos, você trabalha, você se esforça, não tenha receio de também usufruir disso. Com responsabilidade sempre, claro, mas se proponha, tá? Pensa nisso com carinho. E a segunda mensagem do Baú Cigano diz Muito boa notícia pra você. Todo esse tempo que plantou já está no fim. A hora da colheita se aproxima. Valeu todo o tempo e esforço. Esse grande amor está a um passo de ser verdade. E com essa energia, te desejo luz, te desejo sabedoria E a gente encerra essa mesa. Lembrando que de domingo a domingo A gente se encontra diariamente Aqui no Clara Evidência Online Sempre com tiragens inéditas. Até logo! Tchau, tchau! Tchau, tchau!